Olá André Lohan, boa tarde, agora é o esporte aqui, hoje é nosso último dia aqui realmente, a gente até não combinou, mas está igual praticamente nesse cenário de hoje, quais são as notícias do esporte aqui dentro do JL1? Olá Priscila, muito boa tarde para você, belíssimo tom de cor da sua blusa hoje, muito boa tarde para você também que está em casa acompanhando o JL1, hoje é o último dia aqui do esporte dentro do JL1, amanhã a gente volta para o Globo Esporte, volta para a nossa casa, as Olimpíadas chegaram ao fim, então a gente já começa a voltar à nossa programação normal, né Priscila? Vamos falar desse fim de semana que não foi bom nem para Remo, nem para Paissandu, especialmente para o clube do Remo, que agora ficou numa situação ainda mais complicada na Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo perdeu para o Confiança por 1x0 em Aracaju e deixou o G8, essa derrota complicou a classificação dos Azulinos para a próxima fase da Série C, faltando apenas duas rodadas para o fim da fase de grupo, vamos ver. O Remo dependia apenas de si para se manter no G8, bastava apenas uma vitória, o adversário era o Confiança, que estava ameaçado pelo rebaixamento, e o Leão queria um gol cedo, pena que a trave parou o Rodrigo Alves. No lance seguinte, o atacante Azulino até driblou o goleiro. Sem ângulo, serviu Jaderson, que tocou para Pedro Vitor, que não aproveitou a oportunidade. E o novo contratado Azulino mostrou que estava ligado. Bruno Silva roubou a bola, fez a tabela, mas a finalização não foi boa. Aos 32 minutos, os Azulinos ficaram na bronca. Pedro Vitor recebeu um bom passe de Rodrigo Alves, driblou o goleiro e fez o gol. A bandeira subiu. No primeiro tempo, só dava Remo. Pedro Vitor fez a jogada com Jaderson mais de frente para o gol, chutou para fora. E apesar do domínio Azulino, o dragão ainda tinha poder para assustar. Tiago Santos ajeitou com qualidade para William Santana chutar na trave. A chance fez os jogadores do time sergipano ficarem ousados. André Lima até arriscou o voleio. No segundo tempo, a confiança continuou com o time da casa, mas Marcelo Rangel salvou os Azulinos. O jogo continuou sem tanta criatividade das duas equipes. Para o Remo, a alternativa era arriscar de longe. Tudo mudou quando o Bruno Bispo perdeu a bola. O dragão foi para cima. A bola chegou em André Lima, que foi derrubado por Bruno Silva. Pênalti. Revolta dos Azulinos, que queriam a marcação de uma falta em cima de Bispo na origem do lance. Na cobrança, André Lima converteu. 1 a 0 confiança. No final, o Leão ainda teve uma oportunidade em uma cobrança de falta, mas Pedro Vitor parou no goleiro Jefferson. Final de jogo com vitória do dragão. O Remo nunca havia perdido para o confiança jogando em Sergipe pela Série C. Além do tabu quebrado, o Leão perdeu três pontos importantes. O desempenho no segundo tempo foi bem abaixo, mas os Azulinos também colocam o resultado na conta da arbitragem. A gente teve aquele gol mal anulado, não estava impedido, aliás, não estava nem um pouco impedido. Foi um erro muito grande. No lance do pênalti também, teve uma falta na lateral que ele também não deu. Deu prosseguimento na jogada e a gente acabou cometendo o pênalti. E também um pênalti no Bispo, que ele não deu. Eu acho que foram fundamentais esses erros da arbitragem para complicar a nossa partida. Mas é aquilo, a gente agora se explica que a arbitragem vai para o seu vestiário e acaba ficando por isso mesmo. No final do jogo, fomos ali fazer a cobrança deles, porque prejudica o trabalho todo. Ele, inclusive, pediu desculpa, mandou beijinho, deu tchauzinho para a gente. E eu acho que isso não é um comportamento profissional da arbitragem. E com certeza, se ele não anula aquele gol, seria um outro jogo, seria uma outra atmosfera. Mas agora é seguir ter o Londrina no próximo jogo e a gente não pode se preocupar tanto com a arbitragem e trabalhar para fazer os gols. Bom, Priscila, vamos analisar agora essa situação do Remo na Série C, classificação de momento aqui na tabela. Você vai olhar aqui, Botafogo, Atletique, Ferroviária, São Bernardo, Volta Redonda. Ipiranga com 27 pontos e apenas 16 jogos. É o sexto colocado, a gente tem que olhar daqui para baixo agora para ver a situação do Remo. O Ipiranga tem três jogos ainda pela frente. O Londrina, dois jogos, Figueirense também dois jogos e o Remo também tem esses dois jogos. Mas o Remo enfrenta o Londrina no próximo fim de semana, confronto direto. Ou seja, o Remo precisa muito vencer o Londrina para segurar o Londrina com 26 pontos e chegar aí aos 25 e continuar com chances. O problema é o Figueirense, que o Figueirense vai ter um caminho relativamente mais tranquilo, porque vai enfrentar equipes da zona do rebaixamento, inclusive o já rebaixado São José. Então o Remo, para continuar lutando e sonhando com essa classificação, vai ter uma jornada não muito fácil. Ainda tem chances matemáticas, mas o cenário é isso. O Remo saiu do G8 na reta final, entrou e saiu nessa reta final da Série C do Campeonato Brasileiro e vai ter um longo caminho aí para poder garantir essa vaga para a próxima fase. Lembrando que o G8 é o grupo das equipes que vão para a próxima fase para disputar o acesso para a Série B do ano que vem. E o Paissandu também caiu na tabela da Série B. Caiu na tabela, nessa virada agora de turno. Vai começar agora tudo de novo, vai enfrentar, todo mundo vai se enfrentar agora no segundo turno, no retorno da Série B. O Paissandu recebeu o Santos jogando em casa no Mangueirão. A gente dá uma olhadinha na classificação agora da Série B. Vamos ver como é que está. O Santos é o líder com 37 pontos em 20 jogos. Na sequência, Novo Horizontino, Mirassol e América Mineiro, fechando o G4, que se a competição terminasse hoje, seriam essas equipes que estariam na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos olhar para o lado direito da tabela. O Paissandu na 15ª colocação com 24 pontos em 20 jogos. O Papão ali ainda um pouquinho próximo da zona do rebaixamento, que começa com a Chapecoense, com 19, Brusque, Ituano e Guarani. Na sexta-feira, em pleno Mangueirão, pela 20ª rodada, o Papão caiu uma posição na tabela. Os bicolores saíram da 14ª para a 15ª colocação com 24 pontos, a 5 da zona do rebaixamento. O Paissandu completou 4 partidas seguidas sem vitória na Série B e no próximo domingo enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Priscila? É isso por hoje. É isso? E amanhã você volta para o seu habitat natural, que é o seu cenário, o seu estúdio do esporte. Exatamente. As notícias do esporte voltam logo depois do JL1. Então, na hora do almoço, a gente se liga trazendo notícias do esporte para eles. Então, amanhã, depois do JL1, tem Globo Esporte. Exato. Obrigada pela temporada. Tchau, tchau, Priscila. Foi bom. Valeu.